Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, nós quanto mais sabemos, quanto mais informação temos, pior é, pior é a situação da economia portuguesa. Eu retratava este Governo como um Governo que andará a duas velocidades. Uma que é a velocidade de lebre, em que respeita as reversões, ao desinvestimento, aumento do desemprego, olhar a orquestra, a degradação dos indicadores macroeconómicos, a desconfiança externa, mas tem outra velocidade, que é a velocidade caracoleta. No que respeita ao crescimento económico, ao investimento, às exportações, ao emprego, na aplicação de medidas que facilitem a atividade económica, nomeadamente o Portugal 2020, a sua aplicação, e já falaremos sobre isso. Sr. Ministro, é muito triste aquilo que está a acontecer a Portugal. É mesmo muito triste. É um retrato mesmo muito mau. Alguns exemplos já foram dados aqui. Aliás, Srs. dizia mesmo que existem três mentiras. As pequenas, as grandes e as estatísticas. Mas mesmo essas não vos salvam. Não há nenhuma estatística que vos seja favorável. Nem essas conseguem usar. Sabe porquê? Os resultados no terreno dos investimentos são aquilo que demonstra aquilo que é a realidade portuguesa da atividade económica. Não existe investimento. O Sr. Ministro fala de um investimento de uma forma muito tímida, que aconteceu, que inaugurou. A maior parte deles, aqueles que o Sr. Ministro conhece, vêm do anterior Governo. Não confiam neste Governo. É verdade. Sabe que é verdade. Tal como já foi demonstrado aqui pelos meus colegas, aqui nesta sessão, os Srs. falam, falam, mas em termos daquilo que é a dinâmica da atividade económica, não vimos nada. Muita propaganda, mas nada de atividade económica. Mas, Sr. Ministro, eu gostava que nos esclarecesse definitivamente um conjunto de matérias, nomeadamente alguns pedidos que já fizemos ao Sr. Ministro, no que respeita aos pagamentos às empresas, no âmbito crente dos saldos finais. O Sr. Ministro tem adiado sucessivamente, aliás, já foram muitas as audições que o Sr. Ministro participou, muitas as perguntas que lhe foram efetuadas, muitas participações aqui neste plenário. Foi-lhe colocada a pergunta e o Sr. Ministro diz que está a resolver, mas cá está, anda a passo de caracoleta a resolver os assuntos. E as coisas não andam. Essa é uma grande realidade. E o que nós temos é que, neste momento, os pagamentos no âmbito crente de saldos finais do segundo semestre do ano passado, não chegaram às empresas. Zero. E o Sr. Ministro vai dizendo que pagámos 3 milhões. Na prática, não pagaram, resolveram algumas situações. Como o Sr. Ministro diz que vem atrás, que eram de auditorias de projetos, situações normais, e depois desculpa-se com o overbooking, com um conjunto de matérias. Mas nós gostávamos que nos esclarecesse, em definitivo. Aliás, gostávamos mesmo de saber se já resolveu este assunto com o Sr. Ministro das Finanças. E já agora esclareçamos, em definitivo, gostávamos também de saber aqui, no âmbito dos sistemas de incentivo do Portugal 2020, o que é que temos, efetivamente, de execução. Não é de pagamentos. Já o Sr. Primeiro Ministro, esta semana, falamos em pagamentos e adiantamentos às empresas. Nós queremos saber é execução. Despesa validada, realizada pelas empresas e certificado. Isso é queremos saber. Porque execução é isso. Não é outra coisa. Não é pagamento. Não, é que os senhores pagam, adiantam o dinheiro. E eu também pergunto, quais são as garantias que as empresas dão ao Estado português e a Bruxelas sobre os adiantamentos que receberam? É um esclarecimento a que tem que ser dado aqui ao nosso Parlamento. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Queremos saber. Pelo visto, não existe. Sr. Ministro, já agora, esta economia que anda a passo caracoleta, como eu já refeli, temos muito show-off, muito show-off, mas, na prática, nada. Os investidores e a confiança na economia não existem. Aliás, entendo mesmo, aliás, basta ver o semblante do Sr. Ministro, a tristeza que lhe vai no rosto para perceber a situação que vem no país com a economia. É verdade. Falta de ânimo, falta de energia, Sr. Ministro. É uma realidade. Mas eu, terminava mesmo com uma frase de Gustave Foubert, em que dizia Cuidado com a tristeza. Ela é um vício. Muito obrigado. Obrigado, Sr.